Música Este jogo é um jogo muito simples, onde o objetivo é carregar peças em caminhões, otimizando da melhor maneira possível o espaço do caminhão e sem deixar de carregar peças principalmente. A preparação do jogo é da seguinte forma, cada jogador recebe 75 pontos, neste caso vamos simular para 3 jogadores, fazemos uma reserva de dinheiro, embaralhamos a pilha de cartas de caminhão e deixamos viradas para baixo, separamos os tipos de peças, nós temos peças com 1 unidade de volume, 2 unidades de volume, 3, 4 e 5 unidades de volume, e separamos também os dados correspondentes a cada um deste tipo de peças. A rodada começa da seguinte maneira, escolhe-se o primeiro jogador, vamos supor que este seja o primeiro jogador, ele irá pegar os dados e rolar, e observa-se o resultado, o resultado foi 4 no branco, 3 no marrom, 2 no roxo e nada no cinza e no verde. Sendo assim, ele vai pegar as peças de acordo com os dados, 4 peças brancas, 3 peças marrom e 2 peças roxo. Assim, o próximo jogador faz o mesmo, e em seguida o próximo, de maneira que todos tenham feito. Após todos os jogadores terem enrolado os dados e obtido suas peças, cada um irá receber uma carta de caminhão, jogador 1, jogador 2 e jogador 3, com a seta virada para si. Em seguida, todos os jogadores ao mesmo tempo, viram as suas cartas de caminhão desta forma. E agora, cada um deve escolher um para ser o seu caminhão de mudança. Detalhe, um jogador nunca pode ficar com a carta de caminhão que ele está no momento. Ele tem duas opções, ou ele pega uma carta do adversário, ou ele pega uma carta da pilha de compras, sem saber o que tem por embaixo. Vamos supor que o jogador 1 foi o mais rápido e pegou a carta do jogador 3. Em seguida, o jogador 3 rapidamente puxou a carta do jogador 1. O jogador 2, como foi o último a jogar, ele não tem opção. Ele deverá descartar esta carta e comprar uma do monte sem saber. Sendo assim, este é o seu caminhão. Agora deve vir a fase do carregamento. Cada carta de caminhão tem um número. Este número indica a altura do carregamento. Ou seja, o caminhão com o número 1 tem uma camada de carregamento, o caminhão 2 com duas camadas, três camadas e quatro camadas. A pontuação funciona da seguinte maneira. Para cada espaço vazio deixado no caminhão, a gente paga um ponto por unidade de volume. E para cada unidade de volume não carregada, se paga dois pontos. Neste exemplo, vemos que o jogador 1 tinha um caminhão de altura 4. Repare que ele conseguiu preencher duas camadas, deixou parte da terceira vazia e toda a quarta camada. Repare que cada camada tem 10 unidades. 3 mais 5 mais 2. Ou seja, ele deixou 3 mais 4, 7 e mais toda a quarta camada vazia. Ou seja, este jogador terá que pagar 17 pontos ao banco. Já o jogador 2 tinha um caminhão de altura apenas 1. Repare que ele conseguiu preencher quase todo, deixando apenas um espaço vazio. Ou seja, ele irá pagar 1 mais o que ele não conseguiu carregar. Neste caso, como é uma peça de tamanho 3, ele irá pagar 2x3x6 mais 1, 7 no total. O último jogador conseguiu preencher totalmente o seu caminhão. Ou seja, ele não irá pagar nada por ter deixado espaço vazio no caminhão. Já aqui, ele deixou uma peça de tamanho 4 sem carregar. 4x2, 8. Ele irá pagar 8 pontos ao banco. Este jogador pagou 8, este pagou 7 e este pagou 17. O que acontece? O jogador que menos pagou na rodada ganha um bônus do banco de 10 pontos. Ou seja, este jogador recebe 10 pontos nesta rodada. O jogo continua assim até que o primeiro jogador chegue em 0 pontos. O jogador que tiver mais pontos ao final é o vencedor. O jogador que tiver mais pontos ao final é o vencedor.